Hoje eu tô aqui no pátio do Santuário de Aparecida, mais precisamente na portaria principal que tem acesso pela Avenida Getúlio Vargas. Essa aqui é a visão que o devoto tem quando chega pela primeira vez ao santuário, seja pé ou de bicicleta, de carro, seja como for. Ele entrando aqui por essa portaria, com certeza a sensação que ele tem ao visitar a Basílica é de emoção. Com garganta seca, coração acelerado, pernas trêmulas por ter chegado à casa da mãe, por ter a oportunidade de estar se sentindo no colo da mãe antes mesmo de chegar no seu nicho. E daí adentrando aqui por essa portaria, um dos primeiros lugares que o devoto costuma ir é no nicho de Nossa Senhora Aparecida. E é por isso que hoje a gente vai até o nicho pra ouvir um pouquinho sobre o que os devotos têm trazido no seu coração para entregar aos pés da Mãe de Deus. Vamos lá? Meu nome é Daniela, eu sou de Três Corações, Minas Gerais. O que me traz aqui todos os anos e me deixa muito emocionada são as graças alcançadas por Nossa Senhora. Nós temos muita fé, já viemos várias vezes a pé e todos os anos nós só recebemos graças e eu só tenho a agradecer. Meu nome é Silas, nós somos de Vila Velha, Espírito Santo e essa ideia surgiu há mais ou menos uns cinco meses que nós fazemos o caminho da fé de bicicleta. Um dos nossos amigos, Gustavo, teve uma enfermidade há cinco anos atrás e graças a Deus e a Nossa Senhora, ele se curou. E juntos ele deu essa ideia que nós viéssemos hoje agradecer a essa bênção recebida. E fizemos esse passeio de Águas da Prata até aqui, que dá 310 quilômetros, que é o caminho da fé, e conseguimos. Então, cada um de nós tem um motivo especial para estarmos aqui, para agradecer. Eu tenho uma amiga chamada Juliana, que está passando um momento muito difícil e a minha intenção nessa viagem é pedir a recuperação e a cura dela. E cada um tem o seu motivo específico, mas o meu foi esse e agradecer a vida do meu amigo Gustavo e a amizade e a imandade dos nós do A5. Eu sou o Eduardo, ele é o Eduardo também, a gente está muito franca. A gente está há sete dias já na eliminação e no segundo dia eu machuquei e foi com muita fé que ela me trouxe aqui, com muita dor. E o meu parceiro aqui me ajudou muito também, foi 620 quilômetros. Eu tenho a mim, o meu propósito, sim, de tudo que ela já me deu até hoje. Muita conquista de tudo. E eu sou muito agradecido também pela minha família, pelo meu parceiro aqui, que ele está firme comigo. Eu acho que é isso, eu acho que a fé nossa nunca abalou. Me chamo Wilson Marcelo Andrade, venho de São Paulo, capital, zona sul, próximo à divisa de Diadema. Meu propósito de ter feito a peregrinação iniciando na segunda-feira e terminando hoje com a graça de Nossa Senhora Aparecida, conseguindo trazer eu e meus companheiros aqui. E a graça alcançada é, acabei de passar há 15 dias atrás, descobri um tumor. E na retirada, ele foi ocasionado como benigno. Minha filha, que passou por um momento muito difícil, psiquiátrico. Graças a Deus e Nossa Senhora está saindo desse momento inteiro. Minha mãe, agradecimento. Minha namorada também, que passou por um momento de descobrimento de câncer. E graças a Deus, também conseguiu tirar isso dela. E o agradecimento maior e todas as graças alcançadas que a gente vem alcançando por intercessão dela. E depois de tantos depoimentos bonitos aqui na saída do nicho da imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu deixo a pergunta pra você. Qual é o seu desejo, a sua intenção, o seu pedido pra Nossa Senhora Aparecida nesse mês de outubro? De que forma que você, aí junto da sua família, conta com a intercessão dela, assim como tantos devotos que passaram aqui pelo nicho, entregaram pra ela o seu pedido, o seu agradecimento. Comenta nas nossas redes sociais e continue acompanhando toda a programação e cobertura da festa deste ano, acessando o a12.com.br. Padroeira. Tchau, tchau!